Governadores que participam de um consórcio de integração sul e sudeste se reuniram em Porto Alegre para participar do Grupo Técnico sobre Segurança Pública para alinhar medidas de integração entre as forças de segurança dos sete estados com propostas de mudanças legislativas para o endurecimento do combate à criminalidade. Na discussão, o governador Carlos Massa Ratinho Jr. defendeu o endurecimento das leis penais para o combate a organizações criminosas. O secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, avaliou positivamente o encontro. Olha, eu faço uma avaliação muito positiva dessa reunião. É a segunda vez que nós enfatizamos o tema segurança pública. A primeira vez foi no consul de São Paulo. De lá para cá nós avançamos muito com algumas propostas, inclusive, de alterações legislativas. E agora aqui no Rio Grande do Sul, no consul de Rio Grande do Sul, a participação efetiva dos governadores nos dão a garantia que essas situações que estão sendo tratadas aqui terão alguns avanços. Então, são alterações legislativas, alterações de operações integradas entre as secretarias, aquisições compartilhadas. Enfim, são vários temas que foram debatidos, os quais serão encaminhados e tenho certeza que isso vai ajudar muito a segurança pública, em especial no nosso estado do Paraná. Esta última reunião definiu ações práticas para a segurança pública. E o Cossud aqui no Rio Grande do Sul, realmente, para a segurança pública, ele vai trazer muitos benefícios. Então, eu agradeço ao governo, ao governador do Rio Grande do Sul, ao secretário de Segurança, por essa oportunidade.